E aí, galera! Se bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como Você Pra Ver? Sim, estamos aqui, mano, na 12ª bad aí, beleza? Como vocês podem ver, tá? Então, vamo lá, se inscreve, deixa o like, lembra-se que eu tô gravando todas as bads, então, se você quiser aí pegar alguma, tá aí no canal, beleza? Então, vamo lá! Aqui no Toilet Tower Defense, mano, vamo lá, velho... É... Vamo clicar aqui, já vamo entrar, beleza? Vamo simbora, tá? Então, beleza, galera, como você pode ver, entramos aqui, mano, no Toilet Tower Defense, beleza? E aqui, ó, no lado direito tem o símbolo da The Hunt, então a gente clica aqui e como você pode ver... Pera aí, deixa eu ver... Ahn... Tá! O que a gente vai precisar aqui, mano, é, pelo jeito, achar todos esses ovos. E aqui, galera, embaixo, beleza, do negócio, ó, tem aqui as dicas, né? Como, tipo, no meio do spawn, escondido no... no... é... no negócio, né? No mato, ok? Então vamo lá, velho, vamo simbora, então, ó, no meio do spawn vai ter... vai ter um, né? Então, cadê? Deixa eu ver... ah, ué, é isso aqui? E por que tá assim? Meu Deus! Aí, peguei, peguei o spawn egg, tá? Aí tem outro, galera, escondido nos matos, beleza? Beleza, galera, então, ó, a segunda localização é essa daqui, do lado do VIP, beleza? Então a gente vem aqui e clica e pega o segundo ovo, ok? E agora, mano, vamo dar uma olhada aqui, ó, vamo andar, né, sair andando, beleza? E tem as dicas também, tá, gente? Ó, vamo simbora, então, vamo pegar as dicas aqui, ó, escondido no arbusto, no endless mode, tá? Onde que é esse endless mode, mano? Vamo dar uma olhada aqui, ó. Beleza, o terceiro localização, galera, é basicamente aqui no endless mode, tá? Você vai tá saindo do spawn, vai tá vendo esse endless mode, tá? E vai tá achando aqui esse ovo aqui, beleza? Então, ó, pegamos aí, como vocês podem ver, tá? E agora, vamo ir pro próximo, ok? Que... ok. Tava muito fácil. Beleza. Opa. Aqui, galera, olha só, mano, isso aqui, ó. Beleza, conseguimos aí o grass egg, tava bem aqui, olha só, mano, que interessante, tá? E beleza, terminamos aqui, agora a gente vai tá indo pro trade plaza, tá? Então, beleza, galera, vocês vão tá saindo do spawn, tá? E vai tá indo pro trade plaza, beleza? Vamos embora, então, a gente vai tá vindo pra cá, como vocês podem ver, tá? Teleporte, beleza? A gente vai tá indo no trade plaza do Toilet Tower Defense, beleza? Então, vamo lá. É... chegando aqui, beleza, velho? Vamo dar uma olhada aqui, mano, nas dicas, né? Por exemplo, é no main face, tá? No head build, beleza? Então, ó, vamo procurar alguma coisa com o main face aqui, tá? No head build, numa construção vermelha, aqui, ó. Tem um aqui, beleza, galera? Ó, ó, aqui atrás, ok? Ah, tem algum lugar também que tem main face, beleza, ó. E beleza, galera, olha só, mano, tem outra aqui, como vocês podem ver, nessas cabaninhas aqui, beleza? Vamo dar uma olhada aqui, ó. Eita, nós, eu não sei, mano, se tem aqui, porque tem muita gente, gente. Tá, beleza, vamo aceitar, mano, essa trade aqui, mano, do Saitama, beleza? E a gente vai tá colocando qualquer coisa, tá, gente, ó. Ó, vamo dar isso daqui, mano, pra ele, o Saitama aqui, ó. Vamo dar essa tropa pra ele aqui, beleza? Então, é isso, mano, vamo lá, ok? Beleza, ok. Completamos aqui, como vocês podem ver, e a gente achou o golden egg, tá? Que era uma das coisas aqui, ó. Beleza, então, é isso. Aqui, galera, mano, achei aqui, tá, ó, esse daqui, beleza, já vamo pegar, é o glass egg. Eu não sei porque eu tava falando pra checar nas crates, ok, mas tava aqui por algum motivo, beleza? E o outro, gente, tava falando aqui, ó, pra gente enviar main face, tá, ó, três vezes, tá? Main face main, tá? A gente envia três vezes no chat, ok? E pronto, a gente acha aqui o ovo da main face, beleza? E agora a gente vai ter que ir, galera, nas partidas, ok? Então, o que a gente vai fazer? Sair do 3 Plaza e ir pro lobby, ok? Vamo simbora. E beleza, galera, como você pode ver, o primeiro, tá, ó, é procurar no deserto. Então, a gente vai vir aqui, tá, entrar na partida, dar start, beleza? Então, vamo lá, beleza? Vamo simbora. Vamo entrar aqui, mano, na partida. Então, mano, pode tá colocando aqui, ó, o easy mesmo e pronto, tá? Agora, galera, a gente vai precisar procurar o ovo aqui no deserto. Mano, eu acho que tá mais ou menos aqui. Beleza, galera, como você pode ver, ó, já a coisa aqui é pra, de procurar um wire egg, provavelmente é de eliminar 10 tropas no negócio, beleza? E, cara, eu não achei até agora o do deserto. Eu vou achar aqui e eu já volto com vocês, beleza? Ok, galera, olha onde que tava o ovo, cara. Que loucura, mano. Eu já tinha passado por aqui, eu realmente não entendi isso aqui, beleza? Mas, ok, vamos agora, galera, sair, beleza, desse mapa aqui e ir pra outro. Beleza, galera, olha só, a gente conseguiu aqui o do deserto e também o de wire egg, né? Que é de, basicamente, derrotar 10 toilets, ok? Então, agora a gente vai tá indo no Toilet City. Beleza, galera, olha só, mano. Entramos aqui, mano, no Toilet City, né? E a gente vai vir aqui, bem aqui no portal da onde que vem os bichos. E tá bem aqui, ó. Oxi, glitch egg também eu consegui aqui, não sei como. Como que eu consegui, sei lá. Beleza, ok. Conseguimos aqui mais outro, que é o Glaciar Egg, ok? Então, beleza. Depois do Glaciar e do glitch, eu não sei da onde que eu peguei, mas eu acho que deve ser alguma coisa aí, mano. Eu já vejo com vocês, beleza? Mas agora a gente vai tá indo pro lobby novamente. Mas, beleza, entramos novamente aqui no lobby, tá, galera? A gente vai tá vindo aqui, mano, em The Hunt, ó. E só falta, basicamente, procurar o Toilet Fortress, tá? E beleza, galera, olha só, mano. Pra achar esse Toilet Fortress aqui, beleza? A gente vai tá vindo aqui, mano, no Endless Mode, ok? E a gente vai tá entrando aqui no Toilet Fortress. Beleza, galera, entramos aqui, tá, mano, no Toilet Fortress. A gente vai ter que subir aqui, tá, ó. Quando você spawnar, vocês vão ter que vir aqui e subir o mapa. Mano, foi de primeira, né? Mas, beleza, vamos lá. É isso, pronto, velho. GG, tá? Ó, conseguimos aí pegar, beleza? O último Egg, tá? E pegando o último Egg, a gente vai tá voltando lá pro lobby do Toilet Tower Defense de novo. Então, beleza, galera. Ó, só pra explicar pra vocês aqui, ó. Mano, olha que doideira. O Glitch Egg, ele tem 10% de chance de spawnar em uma qualquer Ave, né? Olha que loucura. Então, a gente pega esse negócio aqui, pega esse daqui e pega esse daqui, tá, gente? E pronto, é dessa forma que a gente ganha aí o... A badge aqui, mano, do Toilet Tower Defense, beleza? É, não é difícil, é até que bem simples, tá ligado? E é basicamente isso, gente. Deixa muito like, se inscreve, vá lá ver os outros vídeos que eu tô postando aí, mano. Frendeticamente, beleza? E é isso, valeu, valeu, valeu e fui. Tchau, tchau.